Um homem de 24 anos foi preso com grande quantidade de explosivos que estavam sendo usadas em arrombamentos a caixas eletrônicos. Durante a prisão, o homem que estava vindo cobrar esses explosivos dele conseguiu escapar da polícia após uma troca de tiros com os investigadores do copo. Dois homens tentaram se passar por funcionários para roubar uma farmácia no bairro Bom Retiro. Uma cliente desconfiou, avisou a polícia e eles foram cercados e presos. Tribuna da Verdade. O garoto tinha 18 anos e a garota 18 anos. Foi no Abranxista. Ele mandou ela ajoelhar e rezar o Pai Nosso. Quando ela terminou, ele arrebentou a cabeça dela. Mais um crime de paixão na madrugada Curitiba. Há seis dias do segundo turno, uma guerra judicial tomou conta das eleições de Curitiba. A Tim Júnior teve trabalho para se defender de quatro liminares obtidos por Gustavo Frente. Os caçadores de notícias conhecem a história de mãe e filho que moram há mais de 20 anos entre as BR-116 e o Contorno Sul. Agora no G4, o Atlético quer aproveitar dois jogos em casa para se consolidar na posição. Contra a Fluminense e Atlético Mineiro nas próximas duas rodadas, Curitiba pode ser o divisor de armas e definir o Brasileirão. Tribuna. Só o que interessa.